A receita de hoje é uma abobrinha empanada crocante feita no forno, super gostosa e bem temperada. Mas antes da receita começar já deixe seu like. Se você é novo por aqui, convida a se inscrever no meu canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Vou utilizar uma abobrinha. Piquei em rodelas de mais ou menos meio centímetro de espessura. Em um recipiente vou colocar uma xícara de chá de farinha de rosca, uma colher de sopa de queijo parmesão ralado, meia colher de sopa de orégano, meia colher de sopa de páprica, meia colher de chá de sal e pimenta do reino a gosto. Vou misturar tudo muito bem e deixar reservado. Em um outro recipiente vou colocar duas colheres de sopa de água, duas colheres de sopa de azeite, uma colher de chá de páprica, uma pitadinha de sal, uma pitadinha de pimenta do reino, meia colher de sopa de mostarda e um dente de alho amassado. Vou misturar bem e deixar reservado. Vou passar cada rodela de abobrinha pela mistura de temperos. irei deixar escorrer bem e depois irei passar pela farinha de rosca, apertando sempre para ficar bem empanado. Você sabia que aqui no canal tem uma playlist só de receitas fáceis utilizando legumes? Eu vou deixar aqui em cima no card e também na descrição do vídeo o link dessa playlist pra você conferir depois. irei colocar as abobrinhas empanadas uma ao lado da outra em uma assadeira untada e forrada com papel manteiga. Vou assar em forno pré-aquecido a 230 graus por cerca de 30 minutos e na metade do tempo irei virar as rodelas de abobrinha para serem douradas do outro lado. A abobrinha fica muito gostosa, bem temperada, com uma casquinha crocante por fora e macia e cozida por dentro. E aí, gostou dessa receita? Se você gostou, já deixa aquele like. Muito obrigada por assistir até aqui. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.